E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, essa é a Brastemp Inox Inverse, essa geladeira tem 479 litros, é uma ótima geladeira, espaçosa, eficiente no que se compromete, é uma geladeira que nunca me deixou na mão, uma geladeira que tem alarmes sonoros, fica aberto, ela tem essa parte de cima bem espaçosa, bem utilizável, essa parte de baixo é o congelador, fiz questão de comprar a geladeira assim, e assim, é o que você menos pega, então você se abaixa menos, é muito boa essa geladeira, essa geladeira não é uma geladeira barata, essa geladeira hoje, ela custa uns 5 mil reais, uns 5 mil reais, de 4 a 5 mil reais, então assim, o triste pessoal, é que essa geladeira inox, ela está desbotando, ou seja, ela não é um inox verdadeiro, ela não tem aquela chapa de inox, isso me deixou muito chateado, logo no primeiro ano eu percebi isso, e hoje a minha geladeira está bem, bem desbotada, mas no mais é uma ótima geladeira, esse ponto é um ponto falho da Brastemp, não sei porque eles fazem isso, eles fizeram isso, mas eu desanimei da marca devido a isso, mas no mais tudo bem, pessoal, se esse vídeo te ajudou, deixa teu like, se inscreve, comenta aí, pergunta alguma coisa, eu estou aqui para lhe responder, tá certo? No mais pessoal, foi muito bom voltar com esse vídeo aqui com vocês, espero que tenha lhe ajudado.